Olha, no tribunal de júri desta quarta-feira, mais um caso de tentativa de homicídio. Agora, o curioso nesse caso é que pelo segundo dia consecutivo, o mesmo réu é julgado em dois crimes diferentes. A nossa equipe esteve lá e traz pra você os detalhes sobre a matéria desse julgamento hoje. Pelo segundo dia consecutivo, Antônio Jefferson da Silva senta no banco dos réus. Ele é acusado mais uma vez de uma tentativa de homicídio, crime ocorrido em setembro de 2020. Segundo a denúncia do Mistério Público, esse rapaz aí durante alguns meses ali nas imediações do aeroporto, ele resolveu dar facada em qualquer pessoa que ele não fosse muito com a cara e por motivos fúteis. Às vezes uma discussão banal, às vezes ele pedia um dinheiro, a vítima não dava, ele já saía esfaqueando, por sorte não matou alguém. Foi decretada na época a prisão preventiva dele, como não poderia deixar de ser, porque repito, quem ele encontrava na rua era um perigo. Inclusive teve vítima que foi embora com medo dele. Então ontem ele já foi condenado, hoje é um novo júri, tem provas. A vítima disse claramente duas vezes, não só na polícia, como na justiça também que foi agredida por ele, que recebeu cinco facadas. Tem aí exames hospitalares que indicam que a vítima recebeu cinco facadas, inclusive pelas costas. A vítima conheceu a acusada, não teria como confundir que fosse outra pessoa. Enfim, o Ministério Público vai requerir a condenação dele, da forma que está na denúncia, que é pelo motivo fútil. O motivo fútil decorre do fato de ele ter pedido dinheiro à vítima, a vítima não ter dado e ele ter esfaqueado. E recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ela foi pega de surpresa. A vítima não esperava que fosse agredida pelo acusado, por conta dele ter negado entregar-lhe seis reais. Então a acusação do Ministério Público hoje, que eu espero que os jurados condenem, é por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Desqualificadora, doutor? É um motivo fútil, que é algo banal, tentar matar outra por algo tão pequeno, por conta de seis reais que não foi dado. E crime cometido na covardia, que aí juridicamente se diz que é recurso que dificultou a defesa da vítima. Ou seja, a vítima foi pega de surpresa. A vítima não esperava ter sido agredida por conta até da situação. Ou seja, foi pedido seis reais e a vítima conheceu a acusada. Eles não eram inimigos, não tinham amizade. Então a acusada pediu dinheiro à vítima, a vítima negou e já foi logo em seguida sendo esfaqueada. Pelas costas? Pelas costas. Inclusive tem exames do hospital constatando isso. Não tem aquele laudo, não foi feito aquele laudo no ITEP, mas tem documentos hospitalares que indicam isso. O local do fato foi um bar no Quixabirinha. A vítima teria se recusado a dar seis reais a Jefferson, que revoltado com a negativa, deu cinco facadas na vítima. O réu já está preso por outro crime, mas afirma que essa tentativa ele não cometeu. A defesa mantém a tese negativa de autoria, que espera hoje a absolução do réu. Tentativa de homicídio e inclusive vamos utilizar elementos da fala da própria vítima na última audiência sobre uma testemunha que teria presenciado os fatos. E aí é um fato que a gente só atentou agora e vamos trazer aqui para os jurados. É o que é narrado na denúncia. O acusado nega, diz inclusive que não faz sentido, já que a vítima não é conhecida no bairro por ser uma pessoa envolvida. Era conhecida, na verdade, porque cerca de um ano depois ela veio a falecer, assassinada. Provavelmente o que se imagina que seja justamente por dívidas com traficantes. Então, assim, ela não seria uma pessoa que você iria pedir dinheiro para comprar drogas. Então, o réu, até por esse ponto, já alega que não faz sentido essa versão apresentada pela vítima. Tchau. 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 O que é isso?